Oi, oi pessoal, se puderem me dar um retorno aí do áudio, por favor. Oi, boa noite, boa noite. Estou esperando o Geraldo me mandar aqui a solicitação, eu já aceito e nós começamos. Mandou aqui já. Maravilha. Apareceu o Jaime aqui. Oi, pessoal. Oi. Oi. Estou me ouvindo? Você me ouvir bem? Sim. Maravilha. Também estou te ouvindo super bem. Ah, maravilha. O pessoal está falando aqui também que está dando para ouvir bem. Maravilha, gente. Aí, fecha o seu agora. Vamos começar. Bom, pessoal. Então, nós vamos agora começar o quinto culto do Evangelho no Lar. Na noite passada, na semana passada, infelizmente, nós não conseguimos salvar o culto. Acontece esse tipo de coisa. Quem está acostumado a fazer live no Instagram sabe que algumas vezes a live cai mesmo. Algumas vezes nós temos problemas de conexão. E na semana passada, nós não conseguimos salvar o vídeo depois que nós terminamos o culto. Mas, se Deus quiser, essa semana vai ficar tudo salvo aqui, vai dar tudo certo. Muitas pessoas mandaram mensagem essa semana, no decorrer dessa semana, perguntando onde estava o vídeo. Não está em nenhum canal, gente. Infelizmente, a gente não conseguiu salvar. Então, perdeu mesmo. Mas, na noite de hoje, a gente vai conseguir. Lembrando que, como é a dinâmica do Evangelho no Lar, nós temos recebido muitas mensagens de irmãos e irmãs que estão fazendo, realmente, como o dia da semana conosco do Evangelho no Lar, a gente lembra todo mundo que é muito interessante colocar aí um copo de água para a espiritualidade fluidificar, especialmente os nossos irmãos e irmãs que estão precisando de alguma cura, alguma ajuda no corpo físico aí, com certeza, com muita fé, né? E aí, dependendo do mérito de cada um, todo mundo que precisar vai receber o respectivo auxílio, a cura, a ajuda dos Espíritos que tanto nos auxiliam na jornada. Antes de nós começarmos a entrar propriamente no texto, eu vou fazer uma breve oração aqui para nós todos nos acalmarmos, todo mundo entrar em uma conexão maior, relaxarmos, todo mundo aí com um foco mais significativo para nós podermos colher os melhores ensinamentos que Kardec tem para a gente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso Mestre, divino amigo, protetor, salvador e redentor, o amor de nossas almas, reunidos aqui em teu nome, Jesus, com os nossos corações abertos, nós nos lembramos da imagem da tua Mãe Santíssima, Maria, a nossa Mãe Celestial, em cujos braços nós temos encontrado carinho, em cujas mãos nós temos encontrado amparo, e todos nós, de joelhos, dizemos, Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro, da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Mãe Santíssima, lembrando a tua excelsa imagem, o teu manto azul, nós pedimos proteção para os trabalhos dessa noite. E se pudermos, magnânima, diante da nossa mediocridade, mas também diante da nossa gratidão por estarmos aqui reunidos, lembrando as tuas perfumadas mãos. Nós, encarecidamente, pedimos auxílio para os nossos irmãos e irmãs que sofrem nesta noite. Pedimos, Mãe Santíssima, que a Senhora visite nesta noite as mães que perderam seus filhos e, nesta noite, não encontram consolo. Pedimos, Mãe, que a Senhora visite os nossos irmãos e irmãs doentes e aqueles que acabaram de receber diagnósticos terríveis sobre suas saúdes físicas. Pedimos, Mãe, que a Senhora visite os nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, privados do pão e da água, em desespero absoluto. Pedimos, Mãe Santíssima, que a Senhora visite os corações que perderam a esperança no porvir e pensam em tirar suas próprias vidas. Nós cremos, Mãe Santíssima, no Seu poder, na Sua proteção, no Teu amor por todos nós. A Tua missão de luz ilumina as nossas vidas até hoje. Em Teu nome, nós colocamos todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem aflitos, desesperançosos, nesta noite. Nós Te amamos, Mãe Santíssima, em Teu nome, dizemos, lembrando sempre do Teu Filho amado, da Tua missão de luz gloriosa, do Teu também sacrifício. Ave Cristo, os que vão viver para sempre, Te glorificam e Te saudam. Seja conosco, Mãe Santíssima, seja conosco, Jesus, e abençoa, Mestre, o nosso esforço, o nosso estudo, desta noite. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos lá, então, começar o estudo desta noite. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gente, como nós conversamos na semana passada, esse é um capítulo muito longo, então nós não vamos poder cobrir o capítulo todo em um único culto. Nesse sentido, nós vamos começar sempre com a primeira parte, que é toda a metodologia de Kardec, que são as anotações, os métodos, as explicações do codificador, e depois nós vamos passar para uma instrução dos Espíritos, e na semana que vem a gente termina o capítulo. Esse capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que mais traz um arcabouço reunido de conhecimentos acerca da reencarnação. Então, é a perspectiva reencarnacionista dentro do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Como nós falamos, Kardec, sendo muito metódico, ele tem um sistema aí para a explicação de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E cada capítulo começa com um trecho tirado diretamente da Bíblia. Nesse capítulo aqui, nós temos três trechos em que Jesus fala para as pessoas sobre a reencarnação. E aí, nós temos um trecho específico aqui, no meio de tudo isso, em que Jesus fala também sobre a ressurreição. Então, nós vamos começar lendo e entendendo a diferença desses dois termos. Então, o nosso primeiro trecho, ele está lá no Evangelho de João. E Jesus fala assim, Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos. O que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam. Dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Então, gente, uma passagem é clara sobre a reencarnação. Como a gente já falou, esses profetas são muito importantes para o povo hebreu, e eles sabiam muito bem que esses profetas estavam bem distanciados no tempo. E aí, pergunta Jesus novamente, E vós, falando para os discípulos, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus, Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, essa passagem aqui, a primeira está em João e Mateus, e essa segunda em Marcos. E aí, mais uma passagem. Nesse, Derim, Heródio, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que apareceram Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então, disse Herodes, Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é, então, esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E aí, a última passagem aqui, naquele contexto ali da transfiguração, após a transfiguração. Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma. Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu, É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos entenderam que fora de João Batista que ele falara. Bom, pessoal, então, nós entramos no primeiro item aqui de Kardec sobre a ressurreição nesse capítulo 4, que é ressurreição e reencarnação. A primeira afirmação categórica que Kardec traz para a gente nesse capítulo 4, é que a reencarnação fazia, sim, parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Então, em muitos momentos, quando essas pessoas estavam falando sobre a ressurreição, elas estavam se referindo ao que nós, hoje, com o Espiritismo, entendemos sobre reencarnação. Pessoal, eu estou vendo que vocês estão perguntando aí no capítulo, mas a gente está fazendo o capítulo 4 novamente porque a gente não conseguiu salvar. E a gente precisa que todos esses estudos estejam salvos porque nós colocaremos esses estudos em outras plataformas. Então, a gente está mais uma vez no capítulo 4, foi o mesmo da semana passada, porque a gente perdeu o capítulo. Eu vi aqui vocês comentando, e aí, quando eu vi que o Geraldinho estava respondendo, eu imaginei que ele estava respondendo sobre isso. Bom, pessoal, então... Então, vamos continuar. A gente, então, está falando aqui sobre essa questão do dogma judeu sobre a ressurreição, a reencarnação sob o nome de ressurreição. Então, retomando aqui para o que a gente cortou, eles estavam, sim, falando de que hoje nós compreendemos ser a reencarnação, mas para eles o nome era ressurreição. Então, somente os saduceus, a gente já passou aí pelas seitas, né, ali do povo hebreu, somente de todas as seitas sobre as quais nós falamos no primeiro dia, no primeiro estudo aqui, somente os saduceus não acreditavam na reencarnação, nem na ressurreição e nem em coisa alguma, né, após a morte do corpo físico. Os saduceus acreditavam no materialismo. Então, para eles, depois da morte, era o nada. De todo modo, né, segundo Kardec, as ideias do povo judeu naquela época sobre a reencarnação eram muito vagas e imprecisas. Então, essas pessoas, elas não tinham ainda um sistema, né, mais interessante de estudo para entender e compreender todas essas coisas. Então, elas falavam muito em termos confusos e imprecisos. Então, vamos lá, gente. Aí Kardec, e a Kardec falando, eles clarecem para a gente. Com a ressurreição, com o termo ressurreição, né, nós temos o retorno da vida a um corpo que morreu, mas é o espírito, né, voltando àquele mesmo corpo no qual ele estava reencarnado. Então, o corpo morre e ele volta, e o espírito volta para esse mesmo corpo que morreu. Isso é ressurreição. E aí a gente está falando de epistemologia espírita, né? Agora, a reencarnação, o espírito não volta para o mesmo corpo. Então, para o espiritismo, isso é muito bem delineado. Reencarnação e ressurreição são ideias absolutamente distintas, né? Aí, na reencarnação, o espírito, né, ele retorna a um corpo novo, num novo contexto, numa nova chance de vida dentro da matéria. Então, a palavra ressurreição, no contexto bíblico, Kardec esclarece para a gente que ela poderia, sim, ser aplicada ao caso de Lázaro. Lázaro, dentro da história que nós ouvimos no Evangelho, sim, está dentro do contexto da ressurreição. Porque, supostamente, ele teria morrido e voltado a esse espírito com o auxílio de Jesus para o mesmo corpo. Agora, a situação de Elias, ela só cabe dentro do termo reencarnação. Porque João Batista estava ali com as pessoas no contexto de Jesus, e quando as pessoas falavam sobre ele ser Elias, e quando a gente tem o Cristo falando que João Batista era Elias, nós precisamos considerar que Elias era um profeta muito importante para o povo hebreu, um dos mais importantes dentro daquele contexto do Velho Testamento. Então, essas pessoas sabiam que era impossível que o corpo de Elias fosse o corpo de João Batista. Então, elas estavam falando abertamente, sem nenhum problema, em termos de dogma do judaísmo, sobre reencarnação. E aí, depois disso, Kardec entra num dos diálogos mais importantes sobre a reencarnação. E aí, quando nós estamos falando de institutos, de princípios da epistemologia espírita, esse trecho aqui, essa parte do Evangelho em que Jesus conversa com Nicodemus, isso serve para cânone, quando nós estamos falando do princípio da reencarnação. Então, essa conversa de Jesus com Nicodemus é um texto dentro da Bíblia em que nós consagramos o princípio da reencarnação. Então, vamos lá. Então, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemus, senhor ali, um homem rico de posses. Ele era, o Evangelho traz para a gente que ele era um senador, ele tinha um cargo muito importante, dentro ali do contexto dos judeus. Não era romano, muita gente era judeu, era um senador dos judeus. E aí, ele vem, numa determinada noite, conversar com Jesus. E é à noite, porque a gente sabe que Jesus já estava dentro de um contexto ali sendo muito vigiado, muito questionado, e ele não poderia se intrometer dentro das conversas dos problemas que os judeus estavam criando deliberadamente com Jesus. Então, ele procura, Nicodemus procura Jesus numa noite e fala assim, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto, ninguém poderia fazer os milagres que tu fazes se Deus não estivesse com ele. E aí, Jesus responde, em verdade, em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, Nicodemus responde, como pode nascer um homem já velho, nascer de novo? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí, Jesus responde, em verdade, em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não se sabes de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. Estão falando abertamente, gente, sobre reencarnação. E aí, Nicodemus fala, como isso pode acontecer? E aí, vem aquela frase magistral, Jesus, pois que és um mestre em Israel e não conhece, não entende essas coisas, digo-te em verdade, em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, se tu não aceitas o nosso testemunho, né, se você não crê em mim quando te falo das coisas da terra como vai crer quando eu te falar das coisas do céu. Então, essa ideia de que João Batista era Elias, relatada em todos os evangelhos, nós temos esse ensinamento em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, é uma ideia muito difundida naquela época, por isso, tão relatada. E se fosse uma ideia errada, gente, uma ideia ali mal concebida, um erro ou até um pecado pensar nisso, Jesus jamais teria deixado de combater essa ideia como ele combateu abertamente tantas outras. Então, essa reflexão filosófica desse momento é muito importante para nós percebermos que o Cristo não deixou de falar sobre reencarnação e que, tendo em vista que o nome ressurreição era usado naquela época para significar a reencarnação, Jesus simplesmente não combateu e conversou com muitas pessoas a respeito disso. E aí, quando a gente vem para essa passagem de Nicodemus, a gente tem Jesus sancionando essa ideia. Para além de não combater, ele sanciona quando ele diz ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele insiste quando ele acrescenta não te admires de que eu te haja dito ser preciso que tu nasças de novo. Então, gente, é muito importante porque o que Jesus está falando aqui? O reino dos céus, o reino de Deus ou o céu em algumas traduções bíblicas, significa esse estado de consciência dos espíritos puros. E nós só chegaremos à condição de espírito puro se nós encarnarmos muitas vezes, purgarmos aí os nossos defeitos, os nossos crimes e chegarmos a esse lugar. E aí, essas palavras aqui, se um homem não renasce da água e do espírito, infelizmente, e a gente, mais uma vez, a gente fala, a gente respeita todas as escolas religiosas, mas Kardec traz pra gente abertamente que essas palavras foram, sim, mal interpretadas pela igreja. Então, em água e espírito, e aí, pensando no dogma das igrejas, Kardec abre pra gente que com água Jesus não estava falando da água do batismo, porque quando a gente contextualiza a história e o momento em que essas pessoas estavam, a gente percebe que o texto primitivo rezava, simplesmente, não renasce da água e do espírito. E aí, nas muitas traduções bíblicas, começaram a colocar da água e do espírito santo. mas Kardec fez uma pesquisa muito aprofundada e hoje nós temos tecnologia também pra fazer esse tipo de pesquisa, a gente sabe que o que Jesus estava falando da água e do espírito. E aí, quando a gente contextualiza historicamente, a gente percebe que água significava matéria. E aí, quando a gente vai pro verdadeiro sentido dessas palavras, a gente percebe que, por interesses próprios, as outras escolas religiosas interpretaram a palavra água como a água do batismo. Agora, os primitivos, eles acreditavam que tudo tinha saído da água e aí Kardec fala até que os primitivos das ciências físicas acreditavam que tudo tinha saído da água porque eles acreditavam que a terra tinha saído da água. Então, eles consideravam a água como o elemento absoluto de criação. E aí, Kardec coloca pra gente que eles entendiam a água como o elemento gerador absoluto. E assim é que lá em Gênesis, no capítulo 1, nós temos isso muito claro do que essas pessoas entendiam. Porque lá em Gênesis, a gente tem o seguinte, no capítulo 1, do primeiro livro da Torá, do primeiro livro da Bíblia, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Sobre a terra e sob o firmamento. Então, a gente percebe que desde o primeiro livro da Bíblia ou o primeiro livro da Torá para o povo hebreu, a água aparece lá em Gênesis 1 como o elemento criador. Então, a água significava a matéria nascer da água, da matéria e do Espírito. E aí, segundo essa crença, a água se tornou o símbolo da natureza material, como o Espírito era o símbolo da natureza inteligente. Se o homem não renasce da água e do Espírito ou em água e em Espírito. Significa, pois, se o homem não renasce com seu corpo e com sua alma. E aí, Jesus traz para a gente a ideia da reencarnação porque ele está falando água e Espírito, matéria e Espírito. E aí, ele diz, o Espírito sopra onde quer ouves-lhe a voz, mas não sabes nem de onde vem nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer ou da alma do homem. Então, gente, como a gente está falando de matéria e Espírito, se o corpo nascesse e imediatamente fosse criado o Espírito, porque esse é o entendimento da igreja. A gente nasce e o Espírito nasce naquele momento. Se o Espírito nascesse naquele momento, Jesus não diria não se sabe de onde vem. Ué, se nasceu e o Espírito nasceu ali, a gente saberia que o Espírito nasce naquele momento. Mas, como aquele Espírito está apenas reencarnando, Jesus fala não se sabe de onde vem. A gente não sabe qual é a vida pregressa daquele Espírito, que ele foi em outra reencarnação, nem em outra encarnação na Terra. Então, Jesus fala não se sabe de onde vem nem para onde vai. Por que ele fala nem para onde vai? Porque esse destino ele não se circunscreve, como fala a doutrina da igreja, em céu e inferno. Há na casa do Pai muitas moradas, como Jesus também disse, e a gente não sabe para onde o Espírito vai. Então, nesta última acepção, não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que a gente ninguém sabe o que foi e nem o que vai ser do Espírito. Então, quando Jesus traz esse tipo de ensinamento para a gente, não há margem de interpretação ou de uma reflexão que seja mais elástica para nós pensarmos que ele estava falando de ressurreição. Não há essa margem. Ele estava, sim, falando sobre reencarnação. Então, essa passagem, ela consagra o princípio da pré-existência da alma e, conseguintemente, da pluralidade das existências. Então, outra passagem muito importante para nós construirmos o cânone da reencarnação é a seguinte. Ora, quando Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 11, Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é Elias que há de vir. Ouçam, aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então, pessoal, quando Jesus fala desde o tempo, é porque ele está falando de uma outra vida desse espírito. Quando ele fala desde o tempo de João Batista, sendo que João Batista naquele contexto estava entre eles, ele está falando quando João Batista estava encarnado como Elias, o reino do céu era tomado pela violência e ainda continua. Então, Kardec fala pra gente, Kardec fala abertamente dessa forma no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando Jesus fala isso, não há margem pra uma interpretação elástica que signifique a ressurreição. Kardec fala pra gente que quando nós temos acesso a esse texto, Jesus está falando abertamente pra todos nós sobre a reencarnação. Então, Kardec fala assim, se o princípio da reencarnação em algumas passagens do Evangelho, ele poderia, né, ser interpretado puramente num sentido místico, nesse tipo de passagem não há qualquer tipo de misticismo, porque desde o tempo de João Batista até o presente, se aquele era o presente, é óbvio que Jesus estava falando desde a encarnação de João Batista como Elias até a encarnação de João Batista como João Batista. E aí ele fala abertamente que João Batista era a reencarnação de Elias. Então nós temos esse tipo de afirmação categórica de Jesus no Evangelho. E aí, gente, uma outra perspectiva muito interessante Kardec traz pra corroborar o ensino da reencarnação no texto bíblico, e aí voltando agora pro Velho Testamento, é quando Kardec fala pra gente sobre Jó. Jó é um dos personagens mais icônicos do Velho Testamento, porque Jó ele marca uma espécie de transição, até quando a gente tá falando dos livros da Bíblia, né? Quando a gente pensa a Bíblia do Velho Testamento, começando em Gênesis, terminando em Malaquias, Jó é um ponto-chave, porque com Jó nós temos uma lição muito importante sobre a fé. Jó é aquele personagem, como todos nós conhecemos, era um homem muito rico, muito feliz, tinha mulher, tinha amigos, ou seja, tinha um casamento feliz, tinha amigos com quem ele partilhava a vida, e de repente Jó perde tudo. Ele perde o dinheiro, ele perde a saúde, ele perde a esposa, ele perde os amigos. E aí, Jó, quando perde tudo, a Bíblia fala pra gente que os cachorros vinham lamber as feridas de Jó. E esse homem não reclamava. Ele não reclamava, ele era resignado, ele louvava a Deus, ele agradecia a Deus. E aí Kardec explica pra gente que a resignação de Jó, ela estava pautada na crença de Jó na reencarnação. Então Kardec traz pra gente aqui um trecho do capítulo 14 do livro de Jó, em que Jó fala assim, quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei por quanto a ela voltarei de novo. Então a gente percebe aqui que Jó acreditava que aquelas dores elas cessariam na morte e que ele teria uma nova encarnação na qual ele poderia ser feliz. Então, gente, Jó ele é o grande símbolo de fé do Velho Testamento porque esse homem acreditava piamente no princípio da reencarnação. Então o princípio das pluralidades das existências com a reencarnação está absolutamente expresso no texto de Jó. E aí Jó fala assim, Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida espero que se dê a minha mutação. Então ele fala abertamente sobre isso e aí a Bíblia fala pra gente que Jó é tomado por resignação. Então, gente, esse exemplo aí de resignação na Bíblia tinha um motivo absolutamente importante relacionado ao espiritismo que era a reencarnação. e quando a gente lê o texto da Bíblia a gente percebe que Jó estava falando abertamente sobre reencarnação. E aí Kardec fala assim pra gente Não há pois duvidar de que sob o nome de ressurreição o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal Dom que se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. E aí, gente, pra quem tiver curiosidade a gente gosta de estudar o judaísmo hoje na interpretação da Kabbalah a reencarnação é um princípio super difundido e super aceito pelos rabinos. Então, é muito comum absolutamente comum nós encontrarmos em qualquer lugar rabinos falando sobre reencarnação. A diferença é que o dogma dos judeus admite que o espírito regride. Então, pros judeus nós poderíamos reencarnar como a planta. Pro espiritismo o progresso é a lei de Deus. Então, a gente pode até estacionar mas regredir jamais. Então, a essa autoridade do ponto de vista religioso se adita do ponto de vista filosófico e das provas que resultam das observações dos fatos. E aí, gente, falando de Jói, Kardec traz isso de uma forma muito bonita, só a reencarnação é capaz de trazer pra nós uma chave interpretativa que corrobore a justiça de Deus. Sem a reencarnação é muito difícil entender por que algumas pessoas nascem com tudo e outras com nada. por que algumas crianças nascem com dinheiro, com saúde, com família, com pais amorosos e outras nascem na pobreza, na doença, com pais que abandonam. Por que isso? Porque todos os espíritos estão passando pelas provas das quais o espírito necessita. E numa reencarnação futura pode ser que essas essas posições elas se invertam. Quem está na riqueza renasce na pobreza. Quem está na doença renasce na saúde. E aí com o princípio da reencarnação Kardec fala pra gente que sem a reencarnação é impossível nós compreendermos o discurso de Jesus. Então, gente, a reencarnação ela é essa chave pra nós entendermos o Cristo. E aí quando a gente olha pro discurso de Jesus quando Jesus fala pra gente bem-aventurados os aflitos só dá pra entender trazendo a reencarnação. Bem-aventurados os que choram só dá pra entender admitindo a reencarnação. Porque sofrer no mundo é muito difícil. Se a perspectiva materialista fosse a única nós não teríamos motivos pra falar bem-aventurados os aflitos. Porque a aflição no momento em que nós estamos passando por ela ela é muito difícil. agora acreditando que ela é temporária que esse corpo é temporário que tudo passa e que se nós sofrermos as nossas provas com fé em Deus a nossa próxima existência vai ser muito feliz aí a gente abre as portas pra entender os ensinos de Jesus e entender a vida do próprio Cristo. Então agora a gente vai continuar com o Geraldinho ainda nos itens das explicações de Kardec e depois o Geraldinho vai entrar conosco na primeira instrução dos Espíritos. É com ele agora. Pois então, João Pedro um abraço a todos muito importante esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo quarto que é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo aliás o João Pedro citou uma coisa muito importante que é a questão que já está muito bem explicada por Kardec e referendada pelos Espíritos através de Chico Xavier notadamente o Espírito de Emmanuel o Espírito de Humberto de Campos em que ambos situam o Espiritismo como aquela 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 posição revelatória da chave hermética que fechava o entendimento antes da sua chegada na Terra e esta chave revelatória que a gente pode pensar como sendo um símbolo hermético das tradições religiosas mais profundas é justamente a reencarnação o Espiritismo vem dar ao mundo esta chave a chave da reencarnação que abre as portas do nosso conhecimento superior tem uma mensagem muito linda que o Chico recebeu está no livro Opinião Espírita ela é de autoria de Emmanuel e Emmanuel vai comparar a questão dessa revelação progressiva da seguinte forma Jesus é a porta Kardec é a chave então o Espiritismo é a chave que vai abrir essa porta e a gente pode brincar que Chico Xavier é a maçaneta que vai nos fazer com mais facilidade adentrar as portas desse conhecimento superior bem como o João citou o próximo passo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo são os comentários que o próprio Allan Kardec fez nos itens 18 até o item 23 entre esses itens Kardec vai elaborar um raciocínio muito importante que diz respeito a questão da multiplicidade das existências como fortalecedora dos laços de família muito ao contrário do que muitos detratores do Espiritismo afirmam dizendo que a existência de várias encarnações iria desagregar as famílias e Kardec entre esses itens 18 e 23 nos prova exatamente o contrário na verdade ele diz a unicidade da existência se nós tivéssemos só na vida terrestre uma vida ela é sim destruidora dos laços de família porque nós sabemos que as escolas religiosas anteriores ao Espiritismo elas como que colocavam no futuro do Espírito um determinismo programático um tanto quanto tenebroso porque caso a pessoa errasse ou cometesse crimes ou desvios lamentáveis ela não teria chance de se arrepender de se refazer e regenerar ela estaria condenada ao destino futuro do inferno eterno alguns até tem a figura também emblemática daquela daquela região intermediária do 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 alentúmulo que seria uma espécie de campo probatório como que os católicos chamam não esqueci o nome agora agora foge o nome bem mas não importa e outro está falando da região espiritual isso a purgatória purgatória exatamente essa é a palavra então que a pessoa iria para o purgatório esperando as preces dos vivos conforme esse esse merecimento né dos vivos ela poderia então ascender ao céu então ficava ficava naquela zona de limbo né até tem essa essa palavra também o limbo e no futuro aquelas que fossem boas iriam para um céu assim beatífico e no céu no qual ela não poderia ter contato com seus entes queridos né ainda que tivesse sido filho filha marido esposa pai e mãe se eles não tiveram o mesmo destino do futuro no sentido de ser abençoados pelo céu olha só seria o corte dos laços de família então vamos ver como Kardec como ele elabora esse essa linha de raciocínio para nos mostrar que ao contrário a multiplicidade das existências a reencarnação fortalece os laços de família lembrando que a família considerada do ponto de vista espiritual é aquela pelos laços do espírito e não pelos laços da matéria porque a família pelos laços da matéria muitas vezes pode encontrar indivíduos que até se detestam ou até que não se se dão bem não é não tem afinidades ao passo que a família pelos laços espirituais ela é bem mais ampla ela envolve aqueles que você realmente ama que você realmente tem afeto dedica atenção e podem ser os amigos podem ser os conhecidos os amigos os irmãos da doutrina espírita por exemplo com os quais nós convivemos e assim sucessivamente vamos ver o que Kardec diz no item 18 ele fala os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação como o pensam certas pessoas ao contrário tornam-se mais fortalecidos e apertados o princípio oposto sim os destrói no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição pela simpatia e pela semelhança das inclinações ditosos por se encontrarem juntos esses espíritos se buscam uns aos outros a encarnação apenas momentaneamente os separa porquanto ao regressarem a erraticidade novamente se reúnem como amigos que voltam de uma grande viagem muitas vezes até uns seguem a outros da encarnação vindo aqui reunir-se na mesma família ou no mesmo círculo a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento se uns encarnam e outros não nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento os que se conservam livres velam pelos que se acham no cativeiro os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progritam após cada existência todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento cada vez menos presos à matéria mais viva se lhes torna a afeição recíproca pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo pela razão de... bom nem as sombras das paixões podem portanto percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga então veja bem Kardec está analisando aqui que a nossa origem é uma questão de origem qual que é a nossa origem a nossa origem é o mundo espiritual uma vez que o próprio João Pedro aqui nos explicou no início do capítulo que o nosso espírito não é formado com o corpo uma coisa é corpo outra coisa é espírito não é? então nós somos pré-existentes ao corpo físico então nós viemos de algum lugar e nós viemos de onde? nós viemos a pátria espiritual que é a nossa casa verdadeira lá na pátria espiritual nós convivíamos com quem? e nós sabemos que esta é a lei da vida espiritual se agrupam na vida espiritual os espíritos afins aqueles que que tem a sintonia de pensamentos de sentimentos que se amam que se estimam que devotam a afeição uns pelos outros que trabalham juntos na espiritualidade e assim quando um deles encarna não significa que os laços foram rompidos ao contrário muitas vezes ele não vai reencarnar sozinho vai reencarnar num grupo daqueles espíritos que combinaram uma tarefa de progresso comum a todos eles e eles então vêm como pais mães ou antes avós e avôs e depois chegam como irmãos e formam uma família afim aqui na terra por isso que Jesus nos disse que o que está ligado na terra também está ligado no céu vice-versa quem está ligado na terra está ligado no céu e quem está ligado no céu está ligado aqui na terra bastante legal isso e assim gente mesmo que não a pessoa venha sozinha para enfrentar determinadas provações familiares com pessoas não afins espiritualmente a elas em tarefa de resgate por exemplo o que acontece aqueles espíritos afins serão os mentores os guias os que velarão por ela que de alguma forma estarão com ela também durante o sono físico porque nós sabemos que um terço da nossa existência física nós passamos no mundo espiritual através do sono do corpo físico quando nós nos desligamos do corpo físico pelo desdobramento espiritual e volvemos ao convívio com os nossos queridos no além então veja bem a reencarnação não impede que o amor continue sendo velado entre aqueles que se estimam e muito ainda muito mais ainda ela não impede também o convívio deles o que ela talvez possa impedir é a lembrança imediata no corpo de carne porque o nosso cérebro de carne não foi feito com os implementos espirituais necessários para que nós lembrássemos da vida pregressa no mundo espiritual e também para que nós lembrássemos integralmente das nossas excursões nos planos espirituais vizinhos da terra porque isso porque nós temos que focalizar as nossas atenções o nosso potencial para o progresso próprio aqui com os nossos objetivos terrestres então Kardec vai também comentar o seguinte está bem visto que aqui se trata de afeição real de alma a alma única que sobrevive a destruição do corpo porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos duráveis somente são as afeições espirituais as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem gerardino só queria que você falasse que surgiu a pergunta que se os pets participam da nossa família espiritual queria que você falasse também do que o Chico falou para a vanda porque surgiu essa questão e uma resposta sim claro a família espiritual não é só dos humanos os nossos irmãos menores que são irmãos também porque são espírito lembrando que a definição de espírito no livro dos espíritos é os seres inteligentes da criação então os animais também tem inteligência ainda que a inteligência deles seja mais pelo instinto uma vez que no próprio livro dos espíritos explica se não me engano na pergunta de número 74 ou 79 eu não estou lembrando mas ela explica que o instinto é uma forma de inteligência então os animais também podem fazer parte dessa família pelos laços de afinidade com a vanda Amorim Joviano que foi coléria do Chico na Fazenda Modelo ela era filha do casal Romulo e Maria Joviano o doutor Romulo era o chefe do Chico no departamento onde ele trabalhava no Ministério da Agricultura chamado Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo e dona Vanda Joviano passou também no concurso e trabalhou ao lado do Chico décadas e ela tinha um cachorrinho e nós temos até a fotografia desse cachorrinho chamado Fly em determinado momento o Chico falou com ela Vanda você sabe que o Fly te segue há 500 anos onde você vai no mundo espiritual ou nas suas encarnações onde você foi nos últimos 500 anos ele esteve ao seu lado ele começou a te seguir lá na Inglaterra no século XVI e está com você até hoje e nós todos sabemos disso a gente sente isso pelos laços do coração então sim os animais também o Chico me contou vários casos aqui não vai dar tempo para contá-los mas vários casos minha gente de pessoas amigas dele que tiveram pets cachorros gatos até mesmo papagaios cavalos moares em que ao desencarnarem não estavam aceitando a desencarnação porque estavam ainda achando que estavam ainda no mundo dos vivos na crosta terrestre e o que que acontecia os benfeitores espirituais levavam para elas os seus pets desencarnados que desencarnaram antes delas e somente aceitavam que elas tinham partido do mundo terrestre quando elas viam seus pets queridos no além que vinham buscá-las então isso é uma grande realidade bom voltando aqui ao que Kardec diz ele afirma claramente que somente as afeições espirituais sobrevivem à morte do corpo físico então é aquela história se as pessoas não têm afeto não têm respeito não têm amor dentro de uma mesma família aqui da terra muitas vezes se detestam obviamente gente que elas não serão ligadas no mundo espiritual não é aqueles casamentos que se fazem por interesse ou então por excesso de sensualidade degradante não é também não tem nada nenhuma razão para prosseguirem no alentum ao passo que as verdadeiras afeições as afeições das almas gêmeas as afeições das almas afins elas vão prosseguir no mundo espiritual porque Kardec diz duráveis somente são as afeições espirituais essas se transportam para além alentumo como do alentumo se transportam para a terra então Kardec prossegue ora semelhante causa ou seja de natureza carnal em se referindo às ligações menos nobres ele diz semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos enquanto a alma existe sempre no que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse essas nada realmente são umas para as outras a morte a separa assim na terra como no céu no item 19 ele vai desenvolver outro raciocínio ele diz a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são o índice da simpatia anterior que as aproximou daí vem que falando-se de alguém cujo caráter gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos se costuma dizer que ela não é da mesma família aquela história se diz aí muitas vezes a ovelha negra é a questão do resgate dizendo-se isso enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos e estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso assim os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam o caráter deles se abranda seus costumes se apuram as antipatias se esvaiam é desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos como se dá na terra com as etnias e os povos então assim também gente o fato de nós talvez encarnarmos numa família não afim não é também o fim do mundo acontece que muitas vezes essas desafinidades tem um propósito um propósito para que a gente forje novos laços de amizade de respeito de carinho de atenção com pessoas que eram antes desconhecidas de nós espíritos que eram antes desconhecidos de nós ou às vezes até mesmo antipáticos que eram do time do contra porque nós sabemos muito bem que nas outras vidas nós nenhum de nós aqui bate asas de santinho nenhum de nós aqui tem condição de dizer que é espírito superior todos aqui na terra somos espíritos em provas e em expiações de desvios passados ora expiação significa o que significa o reajuste do mal que fizemos aos outros no passado e muitas vezes esses outros que foram nossas vítimas no passado serão para nós em nossas famílias espíritos desafins espíritos problemáticos familiares difíceis de difícil convívio irmãos irmãs pais mães avôs avós tios tias com os quais a gente não gosta de conviver porque nos são antipáticos e são antipáticos por uma razão pregressa e se essa razão pregressa foi um desvio qualquer ou um crime qualquer que cometemos contra eles resta-nos a paciência de hoje para reajustar este caminho talvez forjando novos laços hoje de harmonia de tranquilidade de se não podemos dizer de afeição mas de respeito mútuo para que um dia mais à frente essa afeição brote entre nós não é? no item 20 Kardec vai desenvolver outro raciocínio o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas um pai que tem muitos filhos ama os menos do que a Maria a um deles se fosse único mas tranquilizem-se aqueles que são egoístas não há fundamento para semelhante temor do fato de um homem ter tido dez encarnações não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos dez pais dez mães dez mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos lá encontrará sempre os que foram objeto de sua feição os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título então ocorre vamos supor que nós vamos ter aí duas encarnações a cada trezentos anos segundo Chico nós vamos encontrar geralmente com aqueles espíritos que nos são afins e às vezes são os mesmos espíritos que vem como nossos pais como os nossos esposos ou esposas como os nossos filhos então não significa absolutamente que a gente vai ter um pai diferente a cada encarnação uma mãe diferente a cada encarnação um filho diferente a cada encarnação um esposo ou uma esposa diferente a cada nova vida não não se processa assim esse fenômeno ao contrário de ordinário são a parentela espiritual de pessoas afins que normalmente se aproxima em trabalhos conjuntos em projetos conjuntos fazendo compromissos também conjuntos de elevação moral e ética espiritual e no progresso geral daquele grupo e portanto encarnam na maioria das vezes em consonância em objetivos comuns nós temos esse exemplo muito claro na psicografia de Chico Xavier pela família Joviana que ela está presente nos romances de Emmanuel há dois mil anos doutor Romulo Joviano lá era o senador Pompílio Craço no romance 50 anos depois é o senador Elvídeo Lúcius e sua mulher Alba Licínia com a filha Elvídea Lúcius o senador Elvídeo é o Romulo Joviano Alba Licínia sua esposa Maria Joviana e sua filha Vanda Joviana que naquela época chamava-se Elvídea Lúcius então no livro Renúncia eles voltam de novo no século XVII Cirilo da Vemporte é ele a esposa Madalena Vila Mil e a filha é a Beatriz da Vemporte que é a dona Wanda Joviana e voltam no século XX doutor Romulo Joviano dona Maria Joviano e Wanda Amorim Joviano um exemplo de dois mil anos de uma janela espiritual de uma família reencarnando multiplamente mas que os laços de afetos familiares continuaram sendo os mesmos sinal de que realmente eles se amavam pelos laços mais puros do Espírito e por isso tiveram essa bênção de continuar assim nessas encarnações todas no item 22 nós vamos ver outro raciocínio de Kardec isso quanto ao passado quanto ao futuro aí ele vai falar sobre o futuro né a questão desse assunto da parentela corporal espiritual em relação ao futuro quanto ao futuro segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação ou da unicidade da existência a sorte das almas se acha irrevocavelmente determinada após uma só existência a fixação definitiva da sorte implica a sensação de todo progresso pois desde que haja qualquer progresso já não há sorte definitiva conforme tenham vivido bem ou mal eles vão elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno ficam assim imediatamente para sempre separadas e sem esperança de se de tornarem a se juntar de forma que pais mães e filhos maridos e mulheres irmãos e irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente já que é a ruptura absoluta dos laços de família com a reencarnação veja bem aí ele prova que a unicidade da existência ou a única existência corpora é a que faz a ruptura dos laços familiares mesmo dos laços espirituais com a reencarnação ao contrário o progresso a que dá lugar todos os que se amam tornam-se a reencontrar na terra ou no espaço e juntos gravitam para Deus se alguns fraquejam no caminho esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade mas não há para eles perda de toda esperança ajudados encorajados e amparados pelos que os amam um dia sairão do lodassal em que se enterraram com a reencarnação finalmente a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados e daí estreitamento dos laços de afeição então gente com a reencarnação nós vamos ver uma questão muito curiosa que é o que os laços de solidariedade de fraternidade se estreitam porque se um de nós de um grupo espiritual assim entra em queda moral não é? entra em desvio ético em alguma corrupção em algum crime não significa que o grupo espiritual vai seguir sem ele ele avança naturalmente mas ele pode retardar o seu passo de progresso para ajudar aquele que caiu através do amparo espiritual constante de esclarecimentos de mensagens de alvitres de avisos espirituais ou às vezes também em renúncia de reencarnação desses espíritos nobres para impulsionar aqueles que ficaram para trás aliás o livro Renúncia de Emmanuel que conta a belíssima história de Alcione não tem esse título à toa ela já habitava gente um mundo feliz na constelação lá no sistema estelar trino de Sirius e ela abdica ou ela renuncia aquela morada feliz aquela morada perfeita de Sirius para reencarnar na terra do século XVII a fim de fazer que o seu grupo familiar que era na época o Cirilo da Venport a Madalena Villanil e a Beatriz da Venport que tinham sido seus pais e sua irmã nos 50 anos depois quando ela foi Célia Lúcius então ela reencarna para fazer esse grupo avançar e de fato ela faz isso ela dá conta desse recado então esses laços não se perdem ao contrário se estreitam mais no último item dos comentários Kardec vai nos dizer o seguinte em resumo quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além túmulo primeiro o nada de acordo com a doutrina materialista segundo a absorção no todo universal de acordo com a doutrina panteísta terceiro a individualidade com fixação definitiva da sorte segundo a doutrina da igreja católica ou das igrejas reformadas quarto a individualidade com progressão indefinita infinita não é? a progressão sempre conforme a doutrina espírita então nós vemos a diferença muito clara o materialista é a primeira que não acredita em nada o agnóstico materialista para ele não existe o espírito o segundo são as doutrinas orientais budistas hinduístas que acham que nós fazemos parte de um todo e que depois da morte vamos voltar a fazer parte desse todo essa doutrina é absurda segundo os olhos do espiritismo porque se nós somos seres imperfeitos ao voltarmos para o todo com a nossa imperfeição nós vamos fazer com que o todo ou seja com que Deus seja imperfeito o que ataca a nossa razão não é? Deus não pode ser imperfeito Deus é a suprema inteligência a suprema bondade a suprema perfeição então resta-nos aí a doutrina das igrejas reformadas e da doutrina católica que diz que a individualidade ela tem um destino absoluto depois da morte o que ataca também a razão porque não dá ao ser a chance de se regenerar não é? e por último a doutrina espírita que tem os horizontes abertos ao progresso ao resgate à redenção à regeneração de todos através da possibilidade sempre renovada da reencarnação de novas experiências reencarnatórias pelas quais nós vamos adquirindo mais amor mais fraternidade mais compreensão mais conhecimento até que um dia atinjamos a condição do nosso objetivo final que é atingir a plena sabedoria e o pleno amor então isso é muito importante Kardec ainda comenta segundo as duas primeiras os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente com a terceira há para ela a possibilidade de se tornarem a ver a ver desde que sigam para a mesma região no alentumo que tanto pode ser o inferno ou o paraíso já com a pluralidade das existências que é a reencarnação essa chave bendita que o espiritismo nos trouxe para compreender finalmente a sabedoria a sabedoria celeste e o evangelho de Jesus inseparável todos somos do progresso e da progressão gradativa há nela a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram e que vão continuar a se amar e é isso que o que constitui a verdadeira família aí vem a primeira instrução dos espíritos nós vamos parar nela que é o item de número 24 na qual Kardec fez a pergunta ao espírito de São Luís como nós sabemos São Luís era um dos guias espirituais de Allan Kardec ele tinha sido rei de França e ele se comunica bastas vezes com Allan Kardec durante a codificação do espiritismo lá em Paris esta mensagem foi dada na capital francesa em Paris em 1859 e está inferida portanto no item 24 deste capítulo 4 do evangelho segundo o espiritismo nela está expressa o tema limites da encarnação Kardec perguntou quais os limites da encarnação e São Luís vai respondê-lo a bem dizer a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica em certos mundos mais adiantados do que a terra já ele é menos compacto menos pesado e menos grosseiro e por conseguinte menos sujeito a vicissitudes em grau mais elevado é diáfano e quase fluídico vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito conforme o mundo em que é levado a viver o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza desse mundo então nós temos aí várias questões aqui desse primeiro trecho desse primeiro parágrafo não há a rigor limites à encarnação mas há sim a questão do progresso que o espírito vai avançando no qual o espírito vai avançando e à medida que o espírito vai avançando espiritualmente moralmente eticamente especialmente adquirindo sabedoria e amor naturalmente que ele vai ascendendo não somente a planos espirituais mais elevados em que os seus corpos espirituais vão sendo cada vez mais menos materializados mais diáfonos mais fluídicos mais elevados mais fluídicos menos sujeitos às vicissitudes da matéria e isso também possibilita a ele a oportunidade de encarnar em planetas mais evoluídos e esses planetas também vão abrigar corpos das suas humanidades também mais sutis não tão grosseiros como os corpos terrestres não tão sujeitos às injunções da matéria física como nós conhecemos aqui na Terra de forma tal que há mundos em que os espíritos vão se desmaterializando de tal forma que mesmo nas suas encarnações os seus corpos físicos quase se confundem com os seus perispíritos pois se tornam desmaterializados ou diáfonos ou fluídicos nesses outros mundos mais avançados aí o espírito prossegue o próprio perispírito passa por transformações sucessivas mostrando gente que a evolução não é só do espírito mas também do invólucro carnal de que ele se utiliza para evoluir e são vários esses invólucos são os corpos espirituais e os corpos materiais que também vão passando por transformações sucessivas diz Kardec torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa que é a condição dos espíritos puros se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento esses últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores o estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas então nesses casos onde espíritos muito avançados encarnam em mundos muito avançados a materialidade dos seus corpos físicos já não é predominante e por não ser predominante eles são como que libertos de qualquer impedimento para fazerem viagens astrais não somente nos planos espirituais desses mundos superiores como também em viagens astrais por todo o universo eles podem percorrer por exemplo as grandes distâncias pela força do seu pensamento pela sua elevação moral e mesmo encarnados por exemplo num planeta superior como é o caso de Sirius há algumas dezenas de anos luz aqui da terra eles podem durante o seu descanso físico lá saírem desses corpos e transcorrerem transporem as grandes distâncias num átimo através da força do seu pensamento para aqui estar na terra escrevendo por exemplo uma mensagem espiritual psicografada através de um médium terrestre ou mesmo através da fala na psicofonia de um médium terrestre ou mesmo dando um passo espiritual aqui num necessitado visitando também entes queridos que ainda estão na situação de expiação e de provas aqui na terra muito lindo isso né saber que a solidariedade a fraternidade entre os homens não se restringe à terra mas ela é uma realidade em toda a família espiritual do multiverso que nos circunda Kardec vai concluir nos dois últimos parágrafos aliás não Kardec mas São Luiz que está dando a resposta está dando a orientação para Allan Kardec ele vai concluir a sua resposta a Allan Kardec da seguinte forma se se considerar do ponto de vista material a encarnação tal como se verifica na terra poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores depende portanto de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente trabalhando pela sua purificação então aqui na terra é dificílimo acontecer isto né porque nós somos tão materializados tão ligados aos nossos vícios a nossa vamos dizer assim a nossa mesquinheza humana a nossa falta de luz a nossa falta de espiritualização que muitos de nós não conseguem nem sair do corpo durante o sono físico agora à medida em que nós vamos progredindo a medida que o espírito vai se libertando dessa materialidade mais ou menos rapidamente conforme os esforços que empreende para domar as suas más tendências que aliás é o que define o verdadeiro espírita não é pelos esforços que realmente empreende para domar a si mesmo e vencer as próprias inibições então ele vai trabalhar pela sua purificação para alcançar no futuro esta almejada libertação espiritual e assim São Luís na cidade de Paris em 1859 conclui a sua resposta para Allan Kardec dizendo deve também considerar-se que no estado de desencarnado isto é no intervalo das existências corporais a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento assim na erraticidade é ele mais ou menos ditoso livre e esclarecido conforme está mais ou menos desmaterializado então é aquela história de Jesus a cada um será dado segundo as próprias obras e Allan Kardec pelo espiritismo codificado por ele estudado por ele e depois exemplificado por ele na pele de Chico Xavier no século XX vai nos esclarecer que existe uma lei profunda que rege a sabedoria universal que é uma lei divina pela qual todos nós vamos receber de acordo com o nosso merecimento a lei de causa e efeito ação e reação se nós fizermos jus a uma libertação espiritual certamente nós vamos poder nos libertar dos laços mais grosseiros que nos prendem a carne terrestre ou mesmo aos planos mais densos de vida aqui na face terrestre ou nos umbrais nas sombras e nas trevas terrestres para que nós amanhã devidamente libertos das pesadas fortalezas de nossos próprios erros pelo combate a esses próprios enganos pelo combate sistemático pela reforma íntima pelo autodurilamento pelos esforços que nós venhamos a empreender para conquistar mais sabedoria e mais amor então certamente um dia seremos considerados espíritos livres e poderemos ingressar quem sabe em domínios da natureza inimagináveis inimagináveis e de uma beleza exuberante neste universo sem fim que Jesus nos abençoe maravilha maravilha de explicação maravilha de capítulo muito grato pessoal quero agradecer todo mundo que está conosco aqui até agora agradecer ao Geraldinho por essa aula que ele deu para a gente como sempre enfim agradecer à espiritualidade pelo momento maravilhoso a que nós tivemos acesso aqui pela oportunidade bendita que nós acabamos de viver aqui pessoal nós recebemos mais uma vez muitas perguntas na caixinha de perguntas aqui acho que a maioria das perguntas foram respondidas ao longo da live então a gente acabaram entrando nessas perguntas e mais uma vez o estudo dessa noite vai ficar salvo foi uma pergunta que vocês fizeram muito na caixinha de perguntas vai ficar tudo salvo se Deus quiser para nós fecharmos a live aqui o Geraldinho vai fazer uma prece para nós em tom de agradecimento e depois a gente encerra fechando propriamente então pessoal vamos elevar o nosso coração a Deus nosso Pai que é todo o poder e toda a bondade a Jesus nosso Mestre Senhor divino amigo de nossas almas com quem temos aprendido o verdadeiro sentido de viver e aprender este Senhor amorável e compassivo que nos mostrou o caminho da verdade e da vida pelo qual a verdade teremos de transpor nos umbrais do conhecimento superior pelo amor que desenvolvermos em nossos próprios corações pela fraternidade legítima com que venhamos a abraçar os nossos irmãos mais carentes mais sofridos e sobrecarregados que se apresentem em nossa jornada terrestre diante de nossos passos para que os nossos braços intimorados possam abraçar sem vacilações a grande família humana doando-lhes doando-lhes as nossas forças a nossa coragem a nossa vontade soberana decidida e focalizada de realizar em nome do Mestre Jesus algo que faça diferença na vida das pessoas que convivem conosco vamos pedir neste instante que Jesus jamais nos deixe ao desamparo de sua luz de sua excelsa magnanimidade doando-nos sempre o esclarecimento preciso para que nós venhamos a ter entendimento em nossa mente para que os nossos olhos vibrem na frequência correta das luzes mais claras indicando-nos por sua vez o sentido e a direção que os nossos espíritos precisam ter na caminhada evolutiva nós sabemos em nome de Deus em nome de Jesus e sob o amparo de Maria Santíssima e de amigos queridos como Chico Xavier que jamais estivemos desamparados e é confiantes nisto que ainda uma vez mais nós pedimos a Deus e ao mestre compassivo ao divino amigo Jesus que continue nos enviando estes amigos espirituais que tão carinhosamente nos tem defendido que nos tem proporcionado força e coragem sustentáculo e paz para que os nossos espíritos continuem este esforço de aprender especialmente de amar assim agora como para todos sempre permaneçamos todos neste sentido e neste objetivo graças nós nos damos ó Pai pelo pão espiritual que nos dás e pedimos que nos abençoe em todos os dias de nossas vidas assim como transmita a vossa santa paz para que a vossa santa paz seja conosco e com os nossos entes queridos agora e sempre assim seja que benção gratidão pessoal para todo mundo que está conosco até agora lembrando que agora é hora de tomar as nossas respectivas águas fluidificadas cada uma na sua casa muita muita gratidão pessoal a live vai ficar salva e semana que vem na quinta que vem às oito e meia nós estaremos aqui novamente para começar o capítulo cinco finalmente e começar o capítulo seis da nossa trajetória aqui do nosso projeto de evangelho no culto do culto do evangelho no lar gratidão pessoal até semana que vem abração e vamos lá vamos lá vamos lá